Música Chegou o momento de escolher o seu devocional para 2021. Que tal optar pelo Manancial, o devocional da União Feminina Missionária Batista do Brasil? Nele você encontra meditações diárias baseadas na Bíblia e inscritas para ajudar você em sua caminhada cristã, com palavras edificantes de esperança, fé e encorajamento. O Manancial pode ser usado individualmente, em família ou ainda em encontros de pequenos grupos multiplicadores. Inclusive, nele você encontra 52 roteiros prontinhos para os PGMs. O Manancial oferece ainda a possibilidade de interseção missionária. Nas páginas finais publicamos os nomes, os campos de atuação e as datas de aniversário dos missionários de missões nacionais e mundiais. Temos ainda mais um diferencial, o Índice Remissivo de Assuntos, para que você, leitor, encontre a palavra certa para o momento certo. Acesse nossa loja virtual ou entre em contato conosco e garanta já o seu exemplar do nosso devocional. Manancial está disponível nas versões tradicional, capa especial para mulheres e letra grande. Música 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 Música